Olha, como eu estava falando para vocês, isso aqui foi feito com tanto carinho, com tanto amor, pelo Nain e por mim. O Nain, onde ele estiver, com certeza está vendo tudo isso, porque foi feito aqui, a entrada do banheiro dos homens, um chapéu. Porque meu pai adorava andar de chapéu. Em homenagem a ele, então tem esse chapéu aqui. Aqui, Manuel de Almeida, ele é irmão da rodovia aqui, vereador Francisco de Almeida. Então tem um chapéu, olha que demais. Isso faz mais de 20 anos que foi feito isso. Todas as esculturas. Isso aqui foi feito pelo César Noque, imitando um tronco de árvore com alguma vegetação. E aqui o chapéu e a bengala. Meu pai não usava bengala, mas muita gente que usa bengala. Eu já usei um pouco quando eu quebrei o meu pé. Então está aqui, olha gente, o chapéu e uma bengala, que é uma doceira que a gente usa até para fazer charme. Agora nós vamos mostrar mais um pedacinho.